A plenária está de volta agora com os destaques da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal da quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2011. Começando com a reportagem, um acompanhamento da sessão plenária daquela quinta-feira. Determinada a competência do Supremo para julgar ações do Ministério Público Federal contra Itaipu Binacional. A repórter Ana Paula Ergangue também acompanhou a sessão plenária desta quinta-feira. O advogado da República do Paraguai alegou que as ações civis públicas contra Itaipu Binacional ameaçam os termos do tratado celebrado entre Brasil e Paraguai em abril de 1973 para a construção e operação da usina de Itaipu. E apontou ainda usurpação de competência do STF no caso. Defender a rigidez do tratado que constituiu em 1973 o condomínio dos recursos hídricos entre o Brasil e Paraguai. E gerou um empreendimento binacional, fundado num ente jurídico próprio, que produz hoje 98% da energia consumida no Paraguai e um quarto da energia consumida no Brasil. São quatro ações. Em uma, o Ministério Público Federal pede que a Itaipu Binacional seja obrigada a promover a demissão progressiva dos empregados contratados sem concurso público, determinando a realização de concurso para a contratação de novos empregados. Em outra, o MPF pede que a Itaipu observe a lei brasileira de licitações. Na terceira, a Associação da Colônia de Pescadores de Humuarama pede que a Itaipu Binacional observe regras da legislação brasileira sobre a utilização das águas do lago Itaipu. E na última ação, o MPF pede que a Itaipu seja obrigada a se submeter à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Todos os ministros acompanharam o voto do relator do caso, ministro Marco Aurélio, pela procedência parcial da reclamação, no sentido de que apenas a ação da Associação de Pescadores continue tramitando na Justiça Federal do Paraná. As demais ações deverão ser encaminhadas para julgamento em conjunto no plenário do STF. Carina, portanto, vamos destacar exatamente esta reclamação de 2937 de relatoria do ministro Marco Aurélio, República do Paraguai versus Juízes Federais, da primeira e da segunda varas da Circunscrição Judiciária de Foz do Guaçu e da primeira vara da Circunscrição Judiciária de Humuarama. Reclamação em face de decisões dos juízes exatamente citados neste processo, de Foz do Guaçu e também de Humuarama, que teriam supostamente usurpado a competência originária do STF, lembrando que trata-se de uma reclamação, ao reconhecerem as competências respectivas para processar e julgar a ações civis públicas, como vimos na reportagem de Ana Paula Ergante. Agora, Carina, vamos ver o que negou a República do Paraguai. É, aviltamento da sua soberania nacional e violação, inclusive, de um tratado internacional firmado com o Brasil. Para a República do Paraguai, essas ações civis públicas e a não aceitação por parte dos juízes federais da República do Paraguai no qual o passivo das demandas teria usurpado a competência do Supremo, porque trata-se de ações que há o interesse de um Estado estrangeiro e aí sim a competência do Supremo para processar e julgar. Quando os juízes federais negaram o ingresso da República do Paraguai nessas ações civis públicas e se declararam competentes para o avisamento, veio a reclamação para que o Supremo decidisse se realmente, nesses pontos, nessas questões, nessas ações em que o Ministério Público promove, envolvendo, por exemplo, a fiscalização por parte da Itaipu Nacional pelo Tribunal de Contas da União, a República do Paraguai entende que isso violaria a sua soberania, dentre outras determinações que poderiam adivir dessas ações civis públicas. Daí a reclamação para tentar trazer para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de todas essas ações que tramitam no Estado do Paraná. Voto do relator, ministro Marco Aurélio. Mostrando-se, proceder-se ou não, os pedidos formulados nas ações civis públicas, eles inequivocamente afetam prerrogativas reconhecidas à República do Paraguai no tocante à atividade da hidrelétrica de Itaipu, considerada a dupla nacionalidade da pessoa jurídica e às previsões do Tratado Internacional. A pretensão de o submeter integralmente ao direito brasileiro tem o condão de interferir nos interesses do país na atuação da sociedade. Antiquadro julgo parcialmente precedente à reclamação, reconhecendo a competência do Supremo para o julgamento das ações, e aqui eu menciono as duas que correm no juízo da primeira vara federal da sessão judiciária de Foz do Iguaçu, menciono também outra que corre no juízo da segunda vara da sessão judiciária também de Foz do Iguaçu, uma outra que corre no juízo da primeira vara federal da sessão judiciária de Marana, determinando sejam os processos imediatamente remitidos ao tribunal. Julgo imprecedente à reclamação relativamente à ação civil pública, e menciono o número, porquanto não figurado o caso de competência originária ante o ajuizamento, a dessa ação por particulares. Decisão unânime acompanhando o voto do ministro relator plenário do Supremo Tribunal Federal. Outro destaque da quinta-feira, inquérito 3.108, relator ministro Dias Toffoli, Ministério Público do Estado da Bahia versus José Alves de Oliveira. Inquérito instaurado pelo Ministério Público da Bahia, aditado pelo Ministério pela Procuradoria Geral da República, para apurar a suposta prática dos delitos tipificados no Código Penal, com a realização de forma continuada, durante o ano de 2005, de contratações irregulares de obras e serviços públicos, utilizando indevidamente renda das públicas em benefícios de terceiros, causando assim prejuízo ao horário municipal, mediante fraude ao devido procedimento de licitação. Vamos ao trecho final do voto do relator e depois voltamos. O destaque é irrelevante para fim de recebimento da denúncia a comprovação prévia da veracidade dos fatos imputados ao denunciado, que serão precisamente objeto da fase instrutória no curso do processo. É sabido que a presença de justa causa para deflagração de uma ação penal é um dos pilares de um processo penal verdadeiramente legítimo sob a ótica da lei maior, no qual a preocupação de subsumir o comportamento do infrator é o previsto na lei penal, mas sem descurar da observância dos preceitos contidos no texto maior. Nesta etapa processual, a queixa ou a denúncia só serão rejeitadas quando patente a atipicidade, perceptível de pronto, sem a necessidade de se produzir prova. A falta de justa causa, portanto, deve ser provada de plano, ainda que passível de dúvida. O que se quer dizer é que, havendo indícios fundados sobre a existência do injusto penal e o elo com o acusado, deve-se admitir a abertura da ação penal, seja ela de natureza pública, como no caso em exame ou privado. Não se pode confundir jamais esse momento de incerteza com aquele estabelecido ao final do termo da instrução. E aqui eu vou também conduzindo nesse sentido, que é de todos os novos colegas bastante conhecido. Advito, finalmente, já na última folha do voto, que tal juízo é preliminar inicial, de modo que o modo da questão, propriamente dito, apenas será desvelado após a necessária instrução criminal. A resposta apresentada pelo denunciado, portanto, com as ressalvas que fiz em relação aos delitos previstos no artigo 89 e nos delitos dos incisos 2 e 14 do artigo 1º do decreto-lei, não permite concluir de modo robusto ou, para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação, estando, sim, a meu ver, reunidos os elementos necessários para o recebimento parcial da denúncia. Assim, pelo meu voto, proponho à Corte o recebimento parcial da denúncia para ver se o denunciado processado por violação é disposto no artigo 90 da Lei 8666 de 93, rejeitando-a no que se refere às demais violações. É o voto. Só até as vencedoras no plenário do Supremo, por maioria, o ministro Marco Aurélio e César de Mello aceitavam a denúncia em uma extensão maior e o ministro César Pelúgio a rejeitava. Carina, nós não vamos nos despedindo dos telespectadores ainda em relação ao ano de 2011, porque na semana que vem nós começamos a nossa retrospectiva 2011. Primeiro programa com os destaques do primeiro semestre e depois temos mais um programa ainda antes do ano novo. É, ainda nos veremos nesse final de ano. Portanto, vamos desejar Feliz Natal para o telespectador e Feliz Ano Novo só nas próximas semanas. Por enquanto, um bom final de semana. Obrigado por estar conosco e continue aqui, na TV Justiça. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri